Salve aí galera, começando aqui mais um do Automóvel do Brasil Cheguei aqui em Miami E desde cara com esse quarteto dos Muscle Cars americano Tem três Mustang conversíveis Já do novo, 2018 Logo aqui ao lado o Camaro O novo também E mais esse Mustang, esses dois Bom, vamos ver se eu consigo entrar dentro do Mustang aqui Não vou ligar ele Mas vamos ver se ele tá aberto Tá aberto o carro Vou mostrar detalhes do interior O painelzinho dele Botão Start Cabe automático Muito bacana o carro Pra quem não viu também Ó Pra quem não viu também Vamos ver se o Camaro tá aberto Também está aberto Esse aqui pelo banco parece ser o V6 Mas mesmo assim é lindo Câmbio automático A maioria dos carros daqui Vão ter câmbios automáticos Porque são carros pra alugar E aí Câmbio automático E aí Tinha e o carro